Música Meus amigos, eu me encontro entre a cruz e a espada Deus é mais, aqui é o pote de energia elétrica Olha como está isso aqui, olha esse local Olha para isso aqui, isso aqui é a estrada do coco Olha, tragédia anunciada, daqui a pouquinho a estrada do coco Uma das vias mais movimentadas, pode ficar intransitável Aqui precisa de uma contenção e uma tensão com urgência Aqui em cima passa carros com toneladas e toneladas Não passa isopor não, passa é peso Olha para aqui, olha para como está esse buraco aqui Olha isso aqui como está, está comendo, está indo para asfalto Está indo para cima, só para vocês terem ideia De como está isso aqui, as brancas do Batatinha LFTV, em cima da notícia, procurando o que pode causar Uma tragédia, aqui no município de Lauro de Freitas Para vocês terem ideia, o que eu estou vendo aqui É um plásticozinho, meia boca Meia boca, isso aqui não vai segurar Se deu uma chuva brava aqui, isso aqui tudo vai descer, meu amigo Isso aqui tudo vai descer, olha Estrada do coco, olha para aqui Por aqui passa tonelada de refis, fizeram meio fiozinho aqui, olha Para a água não passar, aonde que a água não vai passar Vai descer, vai pegar aqui, vai acabar de comer isso tudo aqui Vai descer Com a palavra, as autoridades constituídas De quem é a responsabilidade da estrada do coco Quem vai fazer essa contenção, as brancas do Batatinha, paz de Deus Em cima da notícia, para manter você aqui na LFTV Muito bem informado Continue em nossa programação Mostra aí, mostra aí, mostra aí Olha para isso, olha para isso Vai descer, vai descer, vai descer Vai descer, não vai demorar Música Música Música